Olá, eu me chamo Lívia, eu sou médica endocrinologista e eu gostaria de convidar vocês para o nosso curso sobre tratamento de obesidade, essa doença crônica que afeta milhões de pessoas, né? E é uma das queixas mais comuns no consultório. Então, o que esse curso traz? Ele traz mais segurança para você que lida com obesidade diariamente. Além dele falar sobre o tratamento medicamentoso, todo tipo de tratamento medicamentoso, off-label e on-label, todos os medicamentos serão abordados, também o diferencial desse curso é que nós teremos uma parte dedicada exclusivamente a tratamento não medicamentoso. Então, como você faz para melhorar a adesão do seu paciente, a parte de exercício, a parte de dieta, nós vamos falar sobre dieta cetogênica, sobre jejum intermitente e também vamos falar sobre bioimpedância, composição corporal por bioimpedância e densitometria óssea. Espero vocês e vocês vão ganhar muito com esse curso, vai ser ótimo! Tchau! 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 Tchau!